Tá aqui do Iordanoff, Corsano pegou, Vermilho, bela bola com o Bovolenta. Chegou com gosto, rasgando e cravando a bola. Stojev vai desfazer a sua alteração, Alexiev volta no lugar do Iordanoff. Saiu só pra levar uma bronca mesmo do Martins Stojev, né? Feito isso ele retorna pro campo. Volta ali com a orelha um pouco mais vermelha. Gavoto, excepção do Kaczynski, bola chutada pra ele, a bola explodiu na cabeça do Vermilho ali no bloqueio. 22 a 20, momento de definição aí deste primeiro sete do jogo. Bola chutada de novo com o Bovolenta. E de novo ele consegue virar. 23 a 20. E mais bronca pro Alexiev, tava fora de posição, a posição de bola caiu, exatamente a posição de defesa da primeira bola, que é muito perto ali da linha de ataque. Quanto mais adiantado você tiver, melhor. Você vê aí na repetição o Stojev, e ele é grande, né? Ele é forte. Dá pra disputar meio gordinho, né? Do tempo que jogava. Mas é um cara forte. Saque do Sisola. Zekov joga lá pro outro lado, o Nikolov tem que largar. Olha o contra-ataque italiano, o Vermilho, o Bovolenta no meio da rede. Jogada tá funcionando, ele tá abusando dela. 24 a 20, tem o ponto do sete a Itália. Pé de tempo o técnico Martins Toev da Bulgária. Marco Freitas. Milton Vermilho é polêmico, temperamental.